A Antártida, também denominada no Brasil por Antártica, é o mais meridional dos continentes e em um dos maiores, com uma superfície de 14 milhões de quilômetros quadrados. Odeia o Polo Sul e, por esse motivo, está quase completamente coberta por enormes geleiras, exceção feita a algumas zonas de elevado aclive nas cadeias montanhosas e à extremidade norte da Península Antártica. Bom, como o continente é completamente coberto por gelo, muita coisa pode estar escondida embaixo de toda aquela água congelada e muitos mistérios podem existir. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Conheça agora os mistérios da Antártida. Derretimento O aquecimento global está provocando um degelo mais acelerado da Antártica, uma velocidade seis vezes superior à registrada há 40 anos. Isso deve provocar uma maior elevação do nível do mar em todo o mundo, segundo o anúncio feito por pesquisadores no início deste ano. O artigo foi publicado em uma revista americana e aponta que o derretimento do gelo antártico elevou o nível do mar em 1,4 centímetro entre 1979 e 2007. Eric Hignot, principal autor do trabalho, espera que o ritmo do degelo leve a um aumento maior do nível do mar do que o previsto para os próximos anos. Se as camadas de gelo da Antártica continuarem derretendo, teremos um aumento de vários metros do nível do mar, advertiu Hignot. O trabalho atual mostra a avaliação mais longa da história sobre as massas de gelo da Antártica. Foram analisadas 18 regiões geográficas do continente. As informações foram obtidas por meio de fotos aéreas de alta resolução capturadas por aviões da NASA e por satélites de diversas agências espaciais. Estudos anteriores prevêem um crescimento de 1,8 metros no nível do mar até 2100. Várias cidades costeiras poderão ser inundadas, lugares onde vivem milhões de pessoas. Os cientistas concluíram que entre 1979 e 1990, a Antártica perdeu em média 40 bilhões de toneladas de gelo por ano. Entre 2009 e 2017, essa perda subiu para 252 bilhões de toneladas por ano. Segundo os pesquisadores, até certas zonas consideradas estáveis e imunes à mudança climática na Antártica Oriental sofrem com o degelo. O setor da terra de Wilkes, na Antártica Oriental, sempre foi um participante importante na perda de gelo. Inclusive nos anos 80, essa região é provavelmente ainda mais sensível à mudança climática do que se acreditava. E é importante saber que ela tem mais gelo do que a Antártica Ocidental e a Península Antártica juntas. Hignot disse que o aumento da temperatura dos oceanos acelerará o processo. Outras pesquisas recentes mostraram que a temperatura das águas do planeta também está aumentando mais rápido que o previsto pela ciência e batendo recordes. Iceberg preces a se desprender Um satélite gerenciado pelo Centro de Vôos Espaciais Goddard, da NASA, registrou imagens perturbadoras e que colocaram cientistas do mundo inteiro em alerta. Uma porção generosa da plataforma de gelo Brunt, região da Antártica que margeia sua costa oriental, está prestes a se desprender do continente gelado e ser lançada ao mar. Quando isso acontecer, teremos o nascimento de um iceberg com nada menos do que 1,7 mil quilômetros quadrados, uma área maior do que a cidade de São Paulo. Duas grandes rachaduras surgiram no local. A primeira delas, batizada de rachadura de Halloween, foi detectada pela primeira vez em 2016, mas continua-se expandida em direção ao leste. A segunda, porém, foi a que mais impressionou os pesquisadores, pois surgiu repentinamente e vai do sul em direção ao norte, cortando a plataforma através dos montes conhecidos como elevações de gelo McDonald. A velocidade calculada é de 4 quilômetros por ano. Embora seja difícil prever o que acontecerá quando essa porção colossal de gelo se desprender do continente, uma coisa é certa. O fenômeno só ressalta as preocupações globais com as mudanças climáticas, que causam uma aceleração no derretimento das geleiras e, consequentemente, um aumento drástico no nível do mar. Trata-se de uma ameaça de curto prazo para as cidades costeiras e estima-se que, até 2070, o derretimento da Antártica acarretará um aumento de 25 centímetros no nível mundial dos oceanos. Trilha sonora Pesquisadores que trabalham na plataforma de gelo Ross gravaram gemidos criados pela passagem do vento na superfície congelada. A frequência detectada é muito baixa, para que os ouvidos humanos captem aí sem nenhuma ajuda tecnológica. Mas, quando a gravação é acelerada 1.200 vezes, este som pode ser ouvido. Claro que a equipe não foi até a Antártida para gravar uma trilha sonora de filme de terror. O objetivo da pesquisa era aprender mais sobre as propriedades físicas da plataforma de gelo Ross, o maior pedaço de gelo flutuante do mundo, que tem o tamanho da Espanha. Conforme o mundo continua se aquecendo, as plataformas de gelo estão começando a entrar em colapso e se quebrar. Para entender melhor o que está acontecendo ali, Chaput e seus colegas enterraram 34 sensores sísmicos abaixo de uma camada grossa de neve, que fica no topo da plataforma. Esses sensores monitoram a estrutura entre o fim de 2014 e o começo de 2017. E quando a equipe examinou os dados, eles perceberam que esta camada de neve é movimentada constantemente por causa do vento que passa acima dela. Vulcões subterrâneos Cientistas encontraram 91 vulcões não conhecidos no oeste da Antártida, o que faz dela a região com mais vulcões por lá. No total, o estudo foi capaz de mapear 138 vulcões. 47 deles, porém, já eram conhecidos por geólogos e cientistas. Parte da dificuldade do trabalho é identificar vulcões abaixo da camada de gelo permanente. Melhorar nossa compreensão da atividade vulcânica subglacial na região é importante para ajudar a restringir a forma como vulcanismo e rift influenciaram o crescimento e a deterioração de gelo em comparação a ciclos glaciais anteriores. Afirmaram os pesquisadores da Universidade de Edimburgo, na Escócia, no estudo. O trabalho final é o primeiro inventário de vulcões subglaciais na região oeste da Antártida. A descoberta pode trazer uma mudança considerável para a geologia. Acredita-se que a região com a maior concentração de vulcões no mundo era o leste da África, e agora o oeste Antártico pode roubar esse posto. De acordo com o estudo, a existência desse cinturão de vulcões poderia mostrar ser uma grande influência sobre o comportamento passado e futuro da estabilidade da camada de gelo. A descoberta, no entanto, traz preocupação para os cientistas. Mas, em um cenário de mudanças climáticas e de diminuição da camada de gelo da Antártida, qualquer fator que possa aumentar o desgelo da região é crítico. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre este assunto? Deixe pra gente a sua opinião sobre isso nos comentários. Não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho